Música Senta aqui, senta aqui, maioria de gente nem caiu Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Vai, vai, entrega essa palhada Assanhadinha Só quebrau, só quebrau, só quebrau Vem pra favela E é pra cinco malucas Liga e complete o zap zap show 07199258300 E bate a mão no joelho E vai também na pura 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 E vai também na pura 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 E vai também na pura O que é isso? 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 O que é isso?